Oi gente! Feliz Natal pra todo mundo que tá junto com a gente nesse Diplaca Especial. Sim, 25 de dezembro, com a pança cheia, todo mundo assistindo o nosso Diplaquinha que tá só começando agora. Assim, é bom a comidinha de Natal, né? Ave Maria, eu gosto muito. E realmente enche a pança. Mas é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer um Diplaca Especial. Porque o ano tá acabando. E aí a gente vai fazer uma grande gincana aqui, uma grande brincadeira. Um negócio pra lembrar o que aconteceu no ano e testar a nossa memória. E eu não sei se eu fico feliz ou eu fico triste com essa informação, sabe, Ricardinho? Somos dois. Help Me e Help You. Bom dia, somos dois. Help Me e Help You. Eu vou ficar só com a parte do Help Me mesmo hoje. É, só me ajuda. Só que eu não vou poder te ajudar e nem você vai poder me ajudar. É isso, porque times já estão definidos e Xovana Kill é minha dupla. Tudo bem, Xovana? Tudo bem, muito obrigada. Já ganhamos, né? Infelizmente, assim, ficou ruim pra vocês, né? Colocaram as mais fortes no mesmo time e aí... Complicado. Infelizmente, ídolo. Eu sei que você tá chateado, mas... Vitor Sérgio, bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todo mundo. Feliz Natal primeiro. Isso. É, eu queria ver qual a parte que você caiu na comida que eu não consigo ver isso, né? Que ela diz, dizer que você deve ter comido duas uvas passas e deu, né? Não, eu nem gosto de uva passa. Sabe o quê? Então, no que está correto. Não. Porque a uva passa é uma... Falamos disso no de Sola 10 de comida de Natal, que já está no ar. Ah. A comida passa é uma comida mágica. A uva passa. A uva passa. A uva passa é uma comida... Ela estraga tudo. É uma comida mágica. Ela tem a magia de estragar qualquer comida. O que você mais gosta da comida de Natal? Eu... A minha mãe faz lombinho. Eu adoro lombinho. Porque peru... Molho madeira? Não. O peru você descarta? Sem molho. Sem molho. E a salada de batata com maionese, que a minha antiga faz. É boa. É boa, né? E a cassata da minha irmã. O quê? A cassata. O que seria isso? Ah, um doce maravilhoso, que é de chocolate embaixo, um creminho e mais um merenguinho. Bem gelado. Muito gelado. Nossa senhora, eu amo. É muito bom. O suco comeu isso aí e nem pensava. E aí, como vocês percebem, eu não faço nada. Só vai? Você só entra com a boca. É. Não, eu enrolo uns negrinho e branquinho. Hã? Eu enrolo negrinho e branquinho. O que é isso aí? É... Brigadeiro e brigadeiro branco? É, aqui é beijinho e brigadeiro. É que beijinho é com coco, não é? É com coco. É casadinho. Então é com açúcar. O que que tu mais gosta de comer? Ah, eu gosto de uma leitoa, né? Bom. Nossa. É de interior mesmo, né? É de bebedouro. É, leitoa é bom. Chega lá no sítio, leitoa gostosa, farofinha, é bom. Eu como qualquer coisa. Eu sou da teoria... Pedra! Quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. Eu adoro tender. Eu não entendo, mas aí achou um que eu não gosto. É mesmo? Olha aí. Tá vendo? Um bacalhau. Tô fora. Bom. Bacalhau? Muito bom. Nossa. É... Ninguém falou rabanada, né? Rabanada. Rabanada eu não sou chegada. Rabanada foi hoje de manhã, né? É. O rabanada tu come, Giovanna? Eu gosto, eu gosto. É engraçado, não tem muito gosto da rabanada. Não acho graça. É isso, tá? Nós vamos começar aqui o nosso jogo. Ele tem várias fases. Então vamos com a fase 1, minha produza, que a gente vai começar a brincadeira pra saber quem vai ser o campeão das duplas. Vai na chufana aqui ou o VSR e Ricardo Martins. Deplaca ou repassa. Gostei. Eu vou logo começar. Vai ter um prêmio no final. Vai ter prêmio? A produção acabou de pensar. Que legal. Último nosso jogo era uma torta na cara. Eu não sei qual é o prêmio. A gente fez um programa um ano desse aí que era torta na cara. Não me vem com torta na cara. É, vai estragar meu cabelo. É, vai estragar meu cabelo. É, vamos ter perguntas e respostas pra começar? Quem, quem quer começar? Vocês querem fazer para o ímpar ou querem começar? Deixa eu tirar para o ímpar os dois. Tira para o ímpar. Giovanna e VS. Bah. Ímpar. Ganhou. Você quer perguntar ou quer responder mesmo? Eu quero... Você usou a estratégia do outro. Não, porque eu ganhei. Mas o... Tanto faz. É, responde. Então vamos responder. Respondei, então tá. Então bota a primeira pergunta na tela que eu vou fazer a Vitor Sérgio e Ricardo Martins pra eles responderem. Quem foram os artilheiros do Campeonato Paulista? Alternativa A, Galopo e Mezenga. Alternativa B, Roger Guedes e Mezenga. Alternativa C, Galopo e Roger Guedes. Valendo! O Mezenga foi. É, e acho que o Roger Guedes também, né? É, Roger Guedes e Mezenga. B? B de bola. Alternativa B? É. Nós transmitimos o campeonato e não lembramos. O Galopo se machucou, né? É, o Galopo perdeu. Ele foi artilhar... Ele estava na liderança da artilharia durante um bom tempo. Exato. Letra B. Vocês estão certos disso? Certos disso? Como diziam? Ô, Silvinha, estamos. Posso perguntar? Posso. A resposta está correta? Galopo e Roger Guedes. Eu jurava que o Mezenga tinha sido. Esses foram os artilheiros do campeonato paulista. Vai! Agora é a nossa vez. 0x0, vai, a gente vai responder, Giovana. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos na tela, pergunta que o Ricardinho vai... Quem foi o artilheiro do campeonato paulista em 1900? Ô, peraí, garoto, tu tá louco? Não é isso? Não. Não? Então tá bom. Quem marcou o gol da Espanha na final da Copa do Mundo Feminina? Não vai mudar as alternativas? Já tá aí. Fiquem à vontade. A, putelhas, B, hermosso e C, carmona. E vale 10 pontos, cada resposta correta. Perfeito. Giovana, foi a hermosso ou foi a carmona? Então é a minha dúvida, a putelha eu sei que não foi. Mas eu acho que foi a hermosso. Eu também acho. Então a alternativa B, hermosso. Você tá certa disso? Podemos perguntar? Pode perguntar, não tô certa disso, mas pode perguntar. Você tá certa, 100%? Pode perguntar? Sim! Vai! Graças a Deus. Ai, foi a carmona. Você sabia? Eu só sabia que não era putelhas. Sabia. E aí fiquei entre as duas. Começamos bem, os dois times. É, a memória vai... Tá voando. Qual é a vitamina que falta mesmo quando dá ruim na memória? É, ferro, não é? Ferro? Pode ser B12, não? Próxima pergunta. Zero a zero. Vamos. Quem foi o vice-artilheiro da Champions da temporada 2022-2023? Por que a pergunta é o vice-artilheiro? Porque o artilheiro, todo mundo sabe que foi errado. A, Vinícius Júnior. B, Mohamed Salah. C, Kylian Mbappé. Quem foi o vice-artilheiro da Champions na temporada 2022-2023? Valendo! Ele era artilheiro até o Haaland fazer aquele festival de gols lá. E para a alegria de Tainá Espinosa, Mohamed Salah. Meu amor! Com sete gols. Você está certo disso? Eu nem vou responder, porque ele foi tão convicto. Então... Vou ficar bem quieto. Ah, estava correto. Muito bem, Vitor Sérgio. Sete gols? Sete gols. Ele lembra até o número de gols. E nessa Champions, quantos gols ele fez? Salah, nenhum. Ah, nenhum? Ok. Só para saber. Eu ia dizer. Só para provocar, Tainá. É, engraçadinho ele... O Cristiano Ronaldo também não. O Cristiano nem joga mais, portanto. Já foi. Próxima pergunta. Vamos lá. Vai, manda aí. Deixa o Vitor Sérgio ver. Vai. Qual? Vai. Qual jogador brasileiro tem mais participações em gols na atual Champions League? Essa é difícil. Não é gols, é participações em gols. Participou no gol, vai. Contando gols e assistências. Tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu acho... O Galeno tem um hat-trick, acho que mais um gol, são quatro, né? E o Evanilson também tem quatro. O Evanilson tem... Só no último jogo foram dois gols. Ao tempo, ao tempo. O Evanilson tem quatro gols. Ao tempo. Então é o Evanilson, porque eu lembro que ele tem mais duas assistências do último jogo. Três. Evanilson. Alternativa C. Estão certo disso? Pode perguntar? Pode. Vai. Vai, produção. Acho que é o Gabriel Jesus. Ah, o Galeno. Erramos todo mundo. Ave Maria do céu. É, eu lembro que ele tem um hat-trick, mas eu não lembrava das assistências. Confesso. É... Próximo. O Evanilson também tem um hat-trick, né? Tem. Tem. Cada um tem um hat-trick. Dessas vezes. É... Agora a gente vai pro Quem Sou Eu. Essa aí eu vou te falar. É o seguinte. A Produza, ela seleciona um personagem. E aí vai ter um personagem pra eu e a Giovanna tentarmos adivinhar. E um personagem pra Ricardinho e Vitor Sérgio tentarem adivinhar. E aí, se a gente... Vou pensar no nosso personagem, né? Veio a primeira dica. Se a gente acertar na primeira dica, a gente ganha 50 pontos. Se a gente acertar na segunda dica, a gente ganha 40 pontos. Vai terendo 10, 10. Isso. A gente pode chutar um nome a cada dica dada. Tá? Então, essas são as regras. É... Vamos começar, acho que agora com a gente? Já que eles passaram o outro. Vamos lá. Ah, vamos com eles primeiro? Tá bom. Então tá. Então vamos com os meninos primeiro. Vai. E aí bota a... Dica na tela. Quem Sou Eu? Dica 1. Fui uma contratação milionária do futebol árabe. Pegadinho. Eles não iam colocar o Neymar. Pegadinho. Não iam colocar o Neymar. E acho que nem o Cristiano, né? Eu falaria... Valendo 50 pontos. Também falaria Benzema. Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema é a resposta? Tá boa demais com esse troço aí. Que ciocos. Vamos para a segunda. E agora eles já perderam a possibilidade de ganhar 50 pontos. Agora podem ganhar 40 pontos. Sou destro. E não jogo na defesa. Sou destro. Sou destro e não jogo na defesa. Contratação milionária. Feminino. Destro. Mané? Pode ser. Pode ser. Sadio Mané. Sadio Mané. Valendo 40 pontos. Não é Sadio Mané. Vai falar que é poder. Vamos à próxima dica. Vestir a 10 no meu antigo clube. Valendo 30 pontos. Vestir a 10 no antigo clube. Eu acho que não é danção. Acho que eu estou falando do Neymar mesmo. Neymar não era 10? Era 10. São cartão da Europa? E é 10. E é 10. É. Eu acho que nós não quisermos... É destro? Neymar é 10. Ah. Destro. Chuta com a cadeira. É milionário? Neymar. Contratação milionária? Se engaja. Neymar? Ah, então pera lá. Valendo 20... Ih, caralho! Ela sabe? Eu acho que eu sei. Valendo 20 pontos. É a última, né? Vamos à próxima dica. Não, ainda tem mais um. Muito mais de 10 pontos aí. Vai. Vestir a camisa de dois rivais no Brasil. Hum. Já sei quem é. De dois rivais no Brasil. Eu não sei. Se eles não souberem, eu posso falar, produção? Contratação milionária? É da Arábia Saudita, né? Tava lá. Bota de novo as dicas. Bota só pra... Flamengo, Fluminense, Vasco... Bota de novo as dicas, minha produtora. São Paulo, Palmeiras... Fui uma contratação milionária do futebol árabe. Sou destro e não jogo na defesa. Existia 10 no meu antigo clube. Vestir a camisa de dois rivais no Brasil. Cara, se o futebol árabe for uma pegadinha de não Arábia Saudita, vou chutar a Roger Guedes. Porque, pô... É o meu palpite. Mas o Roger Guedes foi pro Catar, né? É. Já vai dar ruim pra produção, mas vamos lá. O meu palpite é outro. E aí, Roger Guedes? É o que o Vitor Sérgio... Pelo que ele chegou. Aí. Pô, mas aí é sacanagem, né, cara? Mas aí... Né? Porra, eles botaram o futebol árabe. Aí... Ah, é muita sacanagem, mas tudo bem. Aí, tá bom. Eu tava achando que era o Otávio. 20 pontos. Se fosse, prazer. Jogava no Porto. Quinto dias? Otávio. Eu, então, não lembrava se ele jogava com a 10 no Porto ou não. Pô, brincadeira. Era um 11, né? É. O Otávio. Otávio que era do Inter? Não. É, Otávio que era do Inter e era do Porto. Isso. Não jogou também dois no Brasil? É, então. Aí, depois, já caiu a minha dica por... É, eu, quando veio os dois rivais, aí me veio o Roger na cabeça. É. É, que a gente ficou com o Árabe. A gente foi direto no São de Tão, né? Ei, não é... Ah, tá. Eles acertaram antes que tem 10 pontos e é 30 pontos. Eu já quero reclamar. Quer reclamar do placar, né? Não achei que vocês tinham vencido 30 pontos. Qual é a última dica que tinha? Meu sonho é jogar no... Aí não tinha como, né? Aí não tinha como. Podia ser a primeira, essa aí, né? Essa é a melhor de todas, tá, produção? Vamos lá, vai lá, João Boa. Vai pro próximo. Quero ver quem sonhou pra mim e pra Giovana. Vamos lá. Quem sou eu? Joguei a última Copa do Mundo. Ai, que sacanagem, né? Pode chutar qualquer um que jogou a Copa. Acho que não é um nome tão óbvio, assim. Tipo... Pode chutar qualquer um, gente. Só se a gente estiver com... Julian Alvarez. Sabe que é um nome bem interessante, porque tem várias etapas. Pode ler a segunda. Segunda dica. Agora vai valer 40 pontos. Lembra aí, segunda dica. Tenho mais de 1,90m e não sou goleiro. Muita gente. Eita. Pô, tenho mais de 1,90m e não sou goleiro. Bom dia, quer ter mais de 1,90m? Bom dia, será que tem mais de 1,90m? Não, não. Van Dijk é maior que eles. Mais de 1,90m? Tenho mais de 1,90m. Giroud tem quanto? Acho que não chega 1,90m, né? Não. Acho que não. Eu acho que não, também. Não, acho que é 1,80m por aí. Vamos de Van Dijk? Tem alguém que... Tô tentando pensar num cara muito alto aqui com mim. Vai, Van Dijk? Calma, filho. O tempo guia, o tempo urge. Vamos, Gil. Eu tô tentando pensar num centroavante também. A Alland? A Alland não foi. Nem foi pra Copa. Por isso mesmo. A Alland vai pra Copa e Cozinha. No máximo. Vamos, meninas. E aí, Javan? Ah, onde Van Dijk? Van Dijk. Próximo. Terceira dica. Vamos lá, terceira dica pra vocês. Tá ficando difícil, hein? Joguei por dois rivais da mesma cidade. Não, nunca. Joguei por dois rivais da mesma cidade. Esse que eu falei pra você, jogou? Não, né? Ou não é? 1,90. Caramba, difícil. Caceta, maluco. Não é um Morata, não, né? Sim. Vai de chute. É um chute. Acho que não tem mais de 1,90. É. Me parece também. É, eu tenho a sensação que não, mas... A gente não tem nenhuma outra possibilidade aqui. Isso é muito difícil, né? É chata, mas você fica revoltado. Você não sabe quem é. Eu fico louco com essas coisas. Eu me irrita também. Me irrita muito. Me irrita quando vem a resposta e é óbvio. Irrita, irrita, não é irrita, irrita. Você não fica quieto. Não. Vai, meninas, vamos. E aí, Javan? Vamos demorar? Mas não vai ser, cara. É, mas a gente... Ele não tem mais 1,90. Pois é, mas a gente tem que chutar um. Tem algum outro que a gente pense? Não. Eu gosto que ela... Que ela pensa. Tá saindo até a fumacinha da cabeça. Bora, Gil! É, Morata. É, Morata. Morata, vai. Vai, Vitão. Quarta dica. Quarta dica. Passa pra elas aí. Quarta dica. Vamos lá. Quarta dica. Chega. Tic-tac. Mais de 1,90. Sim, tem mesmo. Tic-tac, 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 tic-tac Bota de novo as dicas Põe de novo na tela Põe na tela, diria o outro Vai produção, tic-tac, tic-tac Ajuda as meninas aí Tic-tac, tic-tac, tic-tac Joguei a última Copa Tenho mais de 1,90 e não sou goleiro Joguei por dois rivais da mesma cidade Já fiz gol em final de tênis Não é o... Conhece? Mas o kit, não, não Kai Havertz É? Vai nesse? Aí Jamais Eu até esqueci Eu não chegaria Imagina Eu fiquei pensando em caras que jogaram em rivais da mesma cidade E jogaram a Copa 1,90 pra mim ficou Eu acho que ele não tem Ou é zagueiro ou é centroavante É que eu tava com a mesma sensação do Borata Pra mim eles... E eu acho que o Morata não tem mais de 1,90 Até vou pesquisar agora se o Morata tem mais de 1,90 Quanto tem o Kai Havertz? 1,93 a produção tá dizendo O quê? Tudo isso? É, menino Imagina Eu acho que o Morata Tu quer duvidar da altura do jogador? Imagina Ele não parece de jeito nenhum Morata Ele parece ter o tamanho do Haaland? Cara, o Morata tem 1,88 Não podia ser ele não É, mas assim Não parece O Kai Havertz não parece É mais alto que ele Mas ele é magricelo Bom, tá É... 30 a 20 30 a 20 Muito bem O que é o próximo? A quinta dica Sou algo do Palmeiras Aí sim Ah, igual demais Mas o meu sonho era jogar no Carnaval É a Ala São Paulina que fez essa... A Aula São Paulina da produção O Cato não fez gol em final do time? E Corintiana É Aula é Corintiana Tá Agora o negocinho que tem os envelopes aqui, produção, pra eu pegar? Acho que tem um antes, não tem? Ah, é verdade A gente tem Tem um antes Daqui a pouco tem uns envelopes que estão aqui que eu não posso olhar E eu tô nervosa que eu não posso roubar Sim, sim É, mas antes tem um negócio pra gente completar o time Que é, complete o time Cada um que você acertar vale 10 pontos Complete o time que é para completar o time Isso Autoexplicativo É muito bom E cada acerto vale 10 pontos Eu não sei que jogo eles escolheram Mas eles vão colocar um jogo que aconteceu na vida, na tela E a gente... Isso é difícil pra caramba E aí a gente vai ter que ir completando esse time Isso é difícil pra caramba Deus nos ajude Vai Ímpar Vai Eu de novo A gente começa E não usei tática nenhuma Bota o jogo na tela Que tática Brasil e Alemanha É muito fácil Tem que acertar tudo Eu começo, né? O maior tireiro de todas as copas do mundo O maior tireiro do Brasil nas copas Júlio César É, mas é, 14 14 gols Tá, Júlio César Mas aí, quem acertar mais, leva? É, 10 pontos pra cada jogador que a gente acertar Tá, tá bom Agora são vocês É É, vamos aleatoriamente Dante Não, mas tem que ser, agora é o Vitor Depois ela, não podemos nem se comunicar Não, se comunicar a gente pode, né? Olhar um pro outro, mas aí se ele falar que não, não vale Tá É, Dante É, eu falei Dante Cara, eu assim Tomara que a minha memória me ajude Não, eu sei que Dante tá certo Mas vai chegar uma hora que a minha memória vai falhar aqui Vitor Sérgio, é a sua vez Eles já vão colocar o Dante aí É a minha vez? É... Deixa eu ver Eu vou de Miroslav Klose Miroslav Klose Então, o VS foi de Miroslav Klose Davi Luiz É... Giovana Davi Luiz Giovana foi de Davi Luiz Tá Davi Luiz É... Davi Luiz Miroslav Klose tá lá também Alegria nas pernas Não, tá aí não, agora Não, ele Não sou eu Foi a Gil Isso Davi agora sou eu Alegria nas pernas Fale o nome, por favor Bernardo Ah, tá, obrigada Bernardo Mas ele entrou depois? Não, senhora Foi lá Foi aí que o visto pegou, né Alexandre Itadeu Gala avisou no Felipan É isso? É, esse foi o problema Nossa, eu não lembrava disso É... 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 Schweinsteiger Hã? Schweinsteiger Se eu falar uma leva desse aí, já era Tá, calei o Schweinsteiger Quando chegar na Alemanha, eu tô lascado No Brasil, você também Na tela Sou eu? Sim, você Vai, velho Manuel Neuer Puto, o que eu ia falar? Manuel Neuer Foi o Vitor Sérgio Giovanna Kiu É... Tô com dúvida desse Que é muito marcante Mas eu não lembro se começou Mas eu vou falar É, vai É... O Oscar Bota o Oscar na tela O gol foi dele, né Eu não tô errado Então é isso, mas eu não lembrava Vai, Ricardo Thomas Miller Thomas Miller É, eu vou falar um agora que eu não Não, deixa eu pensar aqui Nos que eu tenho, mas Eu tô começando a demandar pra lá Porque aqui eu já começando a... Marcelo Acertou Que nervoso que tu me deu Eu Vitor Sérgio É... Filipe Lam É, exatamente isso que eu falei Antes que eu falei Tem um aqui, mas eu não tô certa disso Filipe Lam É... Giovanna É... Fernandinho Fernandinho Tem umas imagens Tipo, a gente vai falando uns nomes É, aos poucos você vai lembrando, né E vem me vendo imagens Me vendo imagens Vai, Ricardo Vai vindo imagens Tony Cruz Boa Tony Cruz É... Opa Hummels Boa, Thayna Eee, olha a memória Serão Sou eu? Minha memória tá começando a falhar agora Já, tá É... Boateng Geron Boateng Esse é o Geron O príncipe jogava pela gana Muito bem Você, Giovanna Ops, agora que eu vou... A Giovanna é mais nova, né Não, a questão é de memória Memória para as coisas muito... Não, sim, também Tem um nome aqui que tá na minha cabeça que eu nem sei se... Não, eu acho que ele não tava Confio em você, Giovanna, que eu... Sei lá, é... Calma, pensa Marco Reus Foi nem pra Copa É, então Não lembrava de nada da Alemanha Errou Nada, 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 nada Vai, Ricardo Como é que ele tá a pontuação? Vocês tão anotando certinho? Pode ver que tem a lateral direita, né Meu Deus do céu A lateral direita em 14 O Thiago Silva tava suspenso Memar machucado Rapaz do céu Complete o time É, mas eu já... Minha memória já não vai completar mais nada Também não lembro de mais nada Foi pro saco aí, bonitão Pô, na frente Jogou o Bernardo Centroavante Ficou bom pra mim Centroavante, o Fred era reserva Titular do Brasil Não era Gabriel Jesus O que ele fez? 14 Dá um fluxo, Dom Ricardo Calma aí Dá um fluxo, Dom Ricardinho Fred era o cone Ele não jogou Eu vou chutar a Maicon o lateral, mas tá errado Boa Ricardinho Foi titular, porra Ele foi titular Maicon Acabou, tá? Acabou meu estoque O fera que tá preso conseguiu perder a vaga pro Maicon A parcial tá aí, tá? Tá Essa é a parcial Você, Thayna Thayna Cara O Ricardinho ficou falando aí, mas eu... Falou demais Falou demais, inclusive Eu tava pensando alto Falou alto demais A minha memória, eu acho que não tá tão ruim assim Fred Fred Fred? É É Quem era o reserva? Jô Isso Sou eu, né? É... Põe lá na lateral esquerda Hovins Hã? Nossa, é mesmo Hovins Jamais Brasil Falta quantos? Um, dois Vai, Gil Dois, né? Tem quatro Sei lá, não lembro mais nada, cara Brasil, faltam dois Na dúvida, falta alguém no meio ali, né? Sei lá quem tava ali Luiz Gustavo? Puta merda Como é que ela foi tirar? Vamos, porra! Como tu foi tirar essa da cartola? Tá no São Paulo Puta merda Não, depois que eu esqueci do... Como ela tirou essa da cartola, eu não sei Puta merda Vai, Ricardo Agora ferrou, Vitor Sérgio Hum Quem era o... Pela direita? Quando o Neymar saiu, entrou o Bernardo Não posso falar alto, se eu não quero Tá, tá, acho que eu lembrei Meu Deus do céu Será? Cara, tem um nome que tá muito na minha cabeça agora Só que eu, assim Ai, meu Deus É... Eu acho que não é Gutsy, mas acho que ele não tava, não Era reserva, não era? Era reserva Era reserva? É, esse nome também veio na minha cabeça e... É... Puta, agora me veio o nome na minha cabeça... Será? Que é ele? Lala... Quem? William Puta merda Acertou Caralho Brasil no escalão, morreu, né? Não é o William Não é o William Não é o William Não é o William? Nesse jogo não foi o William Entrou no segundo tempo A produção falou no meu ouvido E aí me veio o William na cabeça. Vai, Gil. 4, 7, 9. Falta um da Alemanha e um do Brasil. Nossa, um da Alemanha eu estou em dúvida. Então vai, dá um fluxo. Pensa, calma. Quem que foi para a Copa de 2014, hein? Dá um fluxo, dá um fluxo. William, Oscar. Todo mundo que foi, estava. Há, Hulk. Hulk. É, eu estava na dúvida. Começou com Hulk, né? O primeiro nome que me veio antes do William foi o Hulk. É o Hulk? É o Hulk. Vamos! Time da virada. Time do... Falta um da Alemanha. Chukruz. Esse da Alemanha aí... Chukruz. Eu não tenho nem ideia de que ele ia fazer na Alemanha. Chukruz. Pulou? Está bem errado esse dele. Não, não existe tipo pulou. Pula aí, então fala qualquer outro. Ele pulou, agora é você. Esse desenho da Alemanha está errado, né? Está faltando alguém. Quem que está ali? Está faltando alguém na esquerda, é isso? Uh... Ah, calma. Puta que me pariu. Para, que eu preciso lembrar o nome dele. Ei, ei, palavrão. Professor, palavrão é ele. Que anunciou a aposentadoria agora. Professor, tira 10 pontos. Muito palavrão. É... Com os olhinhos para dentro, assim, ó. Se você quiser, a gente espera até amanhã. Isso mesmo. Acertou. Vamos! Jamais ia acertar isso. Cacete, cara. Que agonia quando não me veio o nome na cabeça. Vai tomar banho. Acabou. Acabou. Pô, virei mole. Eu tinha que ter falado o Únzio, que eu sabia, e o Hover diz ninguém ia acertar. Ninguém ia acertar. Porra, eu jurava que o Gondolino ia acertar. Não, eu devia ter falado o Únzio, que eu sabia, e o Hover diz ninguém ia acertar o Hover. É, exatamente. Nem o outro que você falou do Lux aí. Que dira. Que dira. Você ia lembrar? Alguém ia acabar lembrando. Que dira, acho que dava para lembrar. Alguém ia acabar lembrando. Rapaz do céu. Aí, fiquei nervosa. Deu até uma suada aqui, produção, com esse negócio aí. Credo. Ai, que teste. Bom, vamos lá. 10 pontinhos na frente só. Agora o de placa-senha. Que a gente vai fazer aqui. Ela lembrou o nome, tá bem de memória. É assim. Então aqui, posso pegar, produção? Agora posso, né? Não denota nada, tá? Eu só não vou virar. É isso. Só não vou virar, ó. Eles estão os dois aqui virados assim, para baixo. Certo. Não estou vendo nada. Vamos escolher aqui. Um escolhe, um outro escolhe, outro. Só vamos decidir. Deixa eu explicar para vocês a brincadeira. É tipo um mega-senha, né? É, tem duas palavras aqui. Não sei se são personagens, eu não sei o que são. Você tem que acertar o... Você tem que ser o objeto. Você tem que ser o jogador. Quantas palavras são personagens? 10. Mô, louco. 10 palavras é um monte. E é o jogador, é isso? Entre jogadores, técnicos e o quê? De futebol? E times de futebol. Tá, certo. Entre jogadores, técnicos e times de futebol. Então tem 10 aqui, tá? E aí a gente, por exemplo, se diz o número 2, daí a Giovanna vai dizer 1 e eu vou dizer 2. E aí ela vai, se não for, aí ela vai tentando falar alguma coisa que me remeta a palavra que ela quer que eu... Só que eu só posso te dar dica em uma palavra. Isso. Não posso, por exemplo, São Paulo, não posso. Não pode. Certo. Tem que ser em uma palavra. Tá. Tá bom. Prestem atenção. Podem escolher. Quem vai dar a dica? Eu vou dar a dica e o Vitor Sérgio vai matar. Tá. Quer escolher? É isso que você quer? Pode ser. Pode escolher vocês, se quer vontade. Então pega esse. Giovanna, quem dá a dica e quem mata? Eu dou a dica e tu tenta matar? Pode ser. Tá. Ah, são 10 personagens. É muito difícil jogar sonagens. Calma. Vou até virar de ladinho aqui. A gente só precisa que o retorno volte pra cá, se for possível, minha Brudosa linda e maravilhosa. Ah, eles tiraram o retorno porque... Porque senão ia aparecer as palavras. As pessoas estão vendo as palavras. Ah, tem jeito. Tá certo. Ai, que loucura. Como é? Primeiro, o Ricardinho? Tá. Então eles vão tentar acertar o máximo de palavras. É isso, né? Em um minuto. Tá bom. Tá, o Ricardinho? Mas já acertou, eu vou indo. Vai pra próxima. Tá. Vai na primeira palavra, depois acertou. Tu vai pra segunda e assim sucessivamente. Presta atenção, hein? Difícil. Podemos? Pode. Palmeiras. Corinthians. Ídolo. Zico. Camisa 7. Falou duas palavras. Tem razão. Já perdi a primeira. Pô, ídolo Palmeiras. Ah, tá. Não, é que eu achei... Tá, vai. Tá. Inglaterra. Líbero. Grêmio. Inter. Corinthians. Luiz Mário. Rei. Vem de segundas. Marcelinho. América. Luizinho. Motel. Luan. Luan. Brasil. Argentina. Sete. Garrincha. Alemã. Puta, Alemanha é o que eu ia falar. Eu ia falar um. Olha, tem Alemanha. Quinze. Acabou o tempo. Peralta. Acabou o tempo. Quanto eles acertaram? É foda. Difícil. Duas. Pode passar? Duas. Se eu achar que tá muito difícil, pode passar? Não, não. Não pode passar. Mas ela pode falar várias palavras, né? Não, uma só. É uma por vez. Uma por vez? É. É, que nem ele fez. Tá, tá bom. Posso? Tá bom. Tocar uma. Ah, as dicas eram coisas. Olha que eu falei Motel, que matou na hora. Eu tinha matado antes essa aí. Rei, rei da América. É. Oi? É. É. Posso? Palmeiras. Corinthians. Técnico. Abel. Flamengo. Fluminense. América. Libertadores. Decisivo. Gabigol. Fluminense. Ganso. Treinador. Diniz. Careca. Guardiola. Narrador. André Henning. Perdeu. Libertadores. Brasileirão. Botafogo. Botafogo. Jogador. Cristiano Ronaldo. Artilheiro. Cano. Pênalti. Perdeu o pênalti. Haaland. Botafogo. Tiquinho. Palmeiras. Corinthians. Moleque. Moleque. Hendrick. Cristiano. Messi. Mataram tudo. A gente acertou tudo? É porque ninguém foi falar na hora que eu tava acertando. Ela muda. Ah, eu não te falei que me deu a palavra. So. Então tava, era, era Manchester United. Eu tava pensando como é que eu ia chegar no Manchester United. Pode voltar aí o placar com a vitória delas. Mas era um, eu só dei um. Bota, tá voltando o retorno, bonitinho. Eles tiraram o nosso retorno, é isso que aconteceu. E aí vamos ver, pode dar pra cá. Não, acertamos três. Vocês acertaram um, dez. Ah, é mesmo. A gente acertou quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente acertou. Ah, não me rouba a ponta. Era dez pontos de diferença, elas vão ganhar por vinte. Tá lá, quarenta. Acabou? Boa. É Tetra! Eu avisei. Ídolo, infelizmente, é isso. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Queria fazer a dancinha do Hendrick, mas eu não consigo. Aí, eu tô microfonada, mas dá pra fazer, como que é? Eu não sei fazer. É porque tem que ir um braço pra cá, outro pra lá, a hora que você volta. Faz assim, assim. Atenção, acabo de receber a premiação de vocês, parabéns. A gente vai ter o programa. Vou falar, já me avisaram aqui. A gente vai ter o programa de ano novo. O programa de ano novo está chegando. O ano que vem vocês serão mais escalados no de placa. Muito bom! Ganharam, provaram que... Se eu não entro, eu fico. Não tem problema, hein? Ó, acabou, tá? Esse belo programa. Eu... É legal, né? Pô, você tem sacanagem, a competição me deixa... Qualquer competição. Eu fiquei nervosa também. Jogar na casa dos meus pais, a gente joga um joguinho de Mímica. E eu fico nervosa. Você, assim, agiu, eu não sei se é o Vítor, a Elson, a gente é muito competitivo. Muito! Eu não gosto de perder, parou ímpar. Eu ganhei os dois, parou ímpar aqui e já fiquei feliz. Não, olha... Mas é um erro nosso isso, né? Bom, muito fácil. Não necessariamente, se a gente lidar bem... Hoje a Duda está com 14 anos. Quando ela tinha 4, 5 anos, ela ia jogar qualquer jogo comigo. A mãe dela, deixa ela ganhar. Não vai ganhar! Não deixava. A mãe dela ficava louca. Boa, mas está correto. Tem que aprender também a perder. Mas só perdia, né, coitada? Porque a diferença é de idade, né? Ó, aproveitem esse dia 25 com a família de vocês. Certamente está todo mundo muito bem acompanhado, né? Com os familiares nesse dia. Então aproveitem bastante, comam todo o resto que tem, certamente, da Cia de Natal aí também. Restou, Dom T. A gente quis se divertir um pouquinho nesse de placa especial de Natal. Obviamente que amanhã a gente volta com notícias fresquinhas e tudo mais. Mas nesse dia especial a gente quis relembrar um pouco do que foi o ano. E também se divertir um pouquinho com vocês, combinado? Então, ó. Ho, ho, ho! Feliz Natal!